Novena ao anjo da guarda, sexto dia, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo o mal e, de modo especial, dos vícios contra a pureza. Santo anjo da guarda, guardai-nos de todas as ciladas do inimigo astucioso. Deus, vinde em meu auxílio. Apressai-vos, Senhor, em socorrer-me. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora é sempre. Amém. Oração, ó santo anjo da minha guarda, dou-vos graças pelos cuidados que tiveste comigo desde os primeiros dias da minha vida, livrando-me dos perigos espirituais e corporais. Ajudai-me com as vossas santas inspirações, para que, sendo fiel a elas, consiga viver santamente neste mundo e gozar depois da vossa companhia na pátria celestial. Amém. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.